Alô pessoal, vamos aí, Banda Arte Bamba, tá aí, vamos aqui com o busão aí da hora, aqui no hotel aí, Banda Arte Bamba, só achei aqui umas músicas deles de 2013, tá? Então vai ser essa mesmo, viu? Depois se vocês gostarem aí e quiserem uma outra e faz a carreta, aí vocês mandam o link pra mim das músicas da Banda Arte Bamba, né? Isso aí, pessoal. É, então, só tem essa aqui mesmo, só mandaram isso aqui mesmo, Banda Arte Bamba. Então é isso aí, pessoal. Quero falar da minha amiga Virgínia Lully, o Ono Encantado 3, viu? Nossa amiguinha do canal aqui, a madrinha do canal também, filhada do Beto Carreiro, viu? O Ono Encantado 3. E eu vou deixar o canal dela, Trapinho Estúdio, Virgínia Lully, viu? A filhada do Beto Carreiro. É isso aí, pessoal. Estamos aqui em Alagoinha. Vamos ligar o bicho aqui, ó. Estamos aqui nesse hotel, né? Ligou o bicho, fechou as portas. Tem que tirar uma foto aqui. E vamos dar ré aqui, pra nós sairmos aqui. Vamos sair. Vamos sair por ali, ó. Nós vamos lá pra... Capim Grosso, pessoal. Capim Grosso, na Bahia. Isso aí. Pelo que eu vi aqui, a banda é lá de Prado, lá na Bahia. Mas nós vamos pra Capim Grosso. Tem show lá. Saímos aqui de Alagoinha. Tirar mais fotos aqui. Saindo do hotel aqui. Bacana. Simulando, hein, pessoal? Não vai levar a mão ainda. Tem uns caras que ficam... Isso aí você não tá viajando, não. Mas claro que não, meu irmão. Isso aqui, você não percebe... Embora que é muito real, né? Esse nosso... Tem alguns vídeos aí. Tem alguns mapas aí que é muito real. Mas dá pra perceber que não é uma vida real, né, meu irmão? Isso aqui é um simulador. São vídeos de simulação de bus. De divulgação de bandas e cantores, entendeu? Não é você que fica aí mexendo o saco, hein? Falando lá um bocado de abobrinha lá. Estamos com mais de 2.300 vídeos aí. 7 milhões e meio de pessoas. É mesmo quando aparece os mané assim, né? Falando lá umas abobrinhas, xingando, né? Não é, uns palhaços. Não tem disso, né? Na internet tem disso. O gato tá vendo que isso é simulação de divulgação de bandas e cantores. Esse canal, esse modelo, eu que fiz esse modelo, que divulguei esse modelo aí, de vídeos assim, simulando, falando, narrando. Eu fui um dos primeiros a fazer aqui. Não fazia nem os ônibus aí. Meus amigos. Tinha até que comprado nos amigos aí. Que faziam essas artes nos ônibus aí. Entendeu? E os caras ainda vêm me balançar. Mas tá, estamos aí. Vambora. Arte Bamba. E vamos lá pra fim grosso. Isso aí. Arte Bamba. Isso aí, pessoal. E pra você que precisa aí, sempre é cantor aí, não tem uma foto bacana aí, precisando uma foto bacana, que nem essa é do Arte Bamba, eu vou deixar aí a descrição aí. A The Studio, viu? A The Studio é o cara. Deixar o site dele aí, preço baratinho, viu? Vamos entrar aqui à direita. Nós temos 170 quilômetros pra chegar até Capim Grosso, viu? Vamos meter o pé aqui. Nós temos que andar muito ainda aí. Nosso busão. 8 por 2 aí. Show de bola. Bacana demais. No Prodeck. Vamos entrar aí à esquerda. Vamos tirar foto aqui nessa estrada aqui, ó. Que bacana. Que legal, hein? Tirar foto aqui desse lado aqui, sim. E essas fotos, pessoal, vão todas pro nosso resumão, viu? Resumão é um show de slides que eu faço aí. Tá? Com todas as fotos que eu tiro aí durante as viagens. de bus e carretas de bandas e cantores, de divulgação de bandas e cantores. Aí eu ponho lá, tá? Passa o vídeo. Temos mais de 80 já resumões. Resumão com mais de 100 fotos. Sempre com mais de 100 fotos de bus e de carretas de bandas e cantores. Divulgação. Ok? Quem quiser é só chegar aí. No hashtag. Hashtag. Pode pôr qualquer número aí. Até 80 aí. Resumão 52. De bus. De slides de bus de bandas e cantores do canal do Carlinhos. Você vai encontrar rapidinho vários. Vai aparecer um montão, hein? Sempre com hashtag, pessoal, do começo. Hashtag e o número, né? Resumão do canal do Carlinhos. É isso. Slides. Show de bola. Vamos tirando fotos aí com essas estradas aqui. Vamos lá pra Capim Grosso. Isso aí. Show de bola. Bacana. Artibamba. Pedido do canal. Falar também dos meus amigos do grupo terceiro turno, viu? Vocês gostam aí de simular. Estão procurando um grupo legal. É nóis. Pegar junto lá. Que bacana aqui. Essa ponte aqui. Que legal, hein? Que visual bacana, hein? Que legal. Está aí. Vamos embora. Vamos pegar. Vamos lá pra Capim Grosso. Está aí. Salvador. Senhor do Bonfim. Capim Grosso. Pela E20. Vamo lá. Vamo lá. Diretão no mapa mais antigo. Mas é o mapa que eu tenho... É... O norte, nordeste e centro-oeste. O resto... O mapa top mesmo. Eu só tenho lá o... O sudeste lá. Sul e sudeste. São Paulo, Rio. Rio Grande do Sul. Paraná. Esse lado aí, tá? Salvador. Capim Grosso. Isso aí. Vamo embora. Pessoal da Cometa aí. Isso aí. Vamo embora. Olha a máquina. Olha a máquina. Deixa eu ver onde que eu vou aqui. Senhor do Bonfim aqui. Pela aqui. Capim Grosso. Senhor do Bonfim. Vamos entrando aqui. Isso aí. GPS, mano. GPS na veia. Isso aí, pessoal. Então é nóis, viu? Sempre tem uns caras aí que vem atormentar a ideia logo cedo. Mas é isso aí. Não deixe de se inscrever aí. Se você gostou aí do Art Bamba aí, quer uma carreta, bora compartilhar nas redes sociais aí. Zap, Instagram, Twitter. Tudo que tiver direito aí, tá? Aí vocês vão ter aí a carreta dando 500 visualizações. Tem direito a uma carretona aí, um vídeo de carreta, tá? Aí eu vou ver se você quer fã aí, conseguir achar aí as músicas dele. Mas tem que ser lá no site, viu, pessoal? Não adianta ser só um clipezinho que eu achei um monte. Clipe tem, mas tem que ser um CD completo lá no YouTube, né? 2016, esse é 2017, né? Esse é 2013, né? Mas não tinha outro, mas você mesmo, né? Não achei outro. Achei só clipe, né? Clipe de show aí não dá, né? Não dá pra fazer vídeo, não. Aí é pra outros 500. Clipe de show é mais pro cara assistir só, né? Não dá pra fazer vídeo, né? É muito misturado o som. Isso aí, pessoal da Coca-Cola. Vambora. Deixa eu ver aqui. Será que dá pra ultrapassar isso? Deixa eu ver, vou direto aí. Capim Grosso, vambora. Vou passar o caminhão da Coca-Cola. Segura aí, Coca-Cola. Vambora. Beleza, voltando. Beleza. Vambora. Tá pesado ali, né? Vambora. Tem show ainda, né? Tô simulando, hein, pessoal? Tô simulando, hein, seu maluco? Fica mexendo o saco lá. Isso aí, vambora. Vamos chegando em Capim Grosso. Chegar lá perto do Porto ali. Capim Grosso. Lembrando que aqui é uma simulação. E esse mapa não é muito preciso. Então, não é... Não existe isso aí lá em Capim Grosso. Não tem problema. O importante aqui nesse mapa é as placas. Tem placa pra você ver aí. Tá ótimo essa simulação. Que é difícil. Não tem os mapas que os caras fazerem a réplica certinho. Nem tem aquela lá de Aparecida do Norte. Que tem nosso amigo lá. Naquele mapa lá, que é muito bem feito. Leva tempo. Está lá ainda, sabe aonde? Está lá e subindo pra Teresópolis aí no Rio de Janeiro. Vixe, até chegar aqui pra vir pra Bahia vai levar andazinho. Já tem cinco anos que eu jogo isso aqui. E não chegou aí, né? Não saiu do São Paulo ainda. Eita. Não saiu do Rio de Janeiro, hein? Isso aí, pessoal. Vamos parar ali, ó. Perto do naviozão ali, ó. Vai ter show hoje aqui, hein? Na área aqui, hein? Do Artibamba. Beleza? Nosso simulador, hein? Beleza, hein? Vamos tirar umas fotos. Que bacana. Que show, hein? Que legal, hein? Que legal. Isso aí, pessoal. Terminando a música, nós terminamos o vídeo, hein? Então, obrigado pra vocês aí. Estão sempre aí com a gente. Vamos desligar o bicho aqui. Desligou. Vocês recebam. Vai ser show aqui no Porto hoje. A bacaca está ali, ó. O pessoal vai vir aí de barco, hein? O pessoal de Capim Grosso, o pessoal do Grupo Terceiro, tudo está lá, ó, pessoal. Aquelas carretas lá. É a nossa turma aí, viu? Se quiser participar do nosso grupo, é nóis. Tudo padronizado lá. As carretas, os ônibus. Isso aí. Banda Artibamba. Banda Artibamba. Estamos chegando aqui ao final. Quero agradecer a todos vocês. Temos aí 11 minutos, 12 minutos de vídeo. É isso aí. É nóis. Fica com Deus aí. Bora compartilhar pra ter carreta. Esse aqui é Fanartibamba. Fui.